Sua amada pregadora estrangeira, o Victor, que agora é baiano da gema. Vem aqui, baiano da gema. Já aprendeu até a falar ishi, ishi, ishi. Ele estava falando aí, ó. E ele deve falar hoje à noite, ishi, ishi, ishi. Que Deus te abençoe, queridos. A palavra está contigo. Boa noite. Uxi, uxi, uxi. Oh, oh, oh. Tenho muito por aprender. Mas vocês também têm que aprender espanhol. Por isso, mais uma vez, bem-vindos a sua aula de espanhol. E para isso, vou convidá-lo para que abra sua Bíblia, o Salmo 27. Vamos a ler desde o verso 1 ao verso 3. Saúmo 27, verso 1 ao verso 3. Você já achou o Salmo 27? Vamos ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus virem para me destruir, Quando meus inimigos e adversários me atacarem, Eles tropezaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, Meu coração não temerá. Ainda que invistan contra mim, Permanecerei confiante. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por este tempo. Acreditamos no poder de Tua Palavra. E hoje oramos, Pidindo Deus que fales a nossa vida E que Tua Palavra cumpla su propósito em nós. Pedimos, em nome de Jesus, Amém e amém. Hoje vamos a compartilhar o tema Não vou temer. Qual é o nome do tema? Não vou temer. O ser humano passa por todo tipo de circunstâncias. Algumas boas, Mas vocês sabem que algumas outras não são tão boas. São difíceis. E o ser cristiano Não nos dá um bilhete Ou um passe que nos Icenta de aflicções. Porque os cristianos também Enfrentam dificuldades Como todas as pessoas. E cada vez que uma pessoa Enfrenta uma situação difícil Instintivamente, ela busca ajuda, Busca apoio, Busca um lugar de refúgio. E aquilo que ela busca primeiramente mostra em quem confia. Por isso, hoje, Nesta noite, Vamos pensar. Qual é meu lugar de refúgio? Qual é meu lugar de apoio quando as dificuldades chegam? Qual é seu lugar de refúgio? Talvez, algumas pessoas buscam em sua sabedoria. Outras, talvez, em suas capacidades pessoais. Posiblemente, em seus habilidades. Seus achivos. Ou em habilidades, habilidades, Incluso, pecaminosas. Talvez, mentir. Talvez, engañar. E esse primeiro lugar Para onde nos corremos Em busca de ajuda Ou refúgio Mostra onde Nossa confiança está. Cada vez que uma pessoa Enfrenta dificuldades E ela corre Para buscar refúgio Ela está mostrando Donde Onde está Sua confiança A palavra confiança Tem um significado Muito interessante A palavra confiança Significa Esperança Firme Esperança Firme E Uma esperança firme Em Deus Deve ser A característica De todo cristiano Em qualquer Circunstância Vou repetir isso Uma característica Uma característica Uma, perdão Uma esperança Firme Em Deus Deve ser A característica De todo cristiano Em qualquer Circunstância E o salmo 27 E o salmo 27 É um salmo De confiança E em ele Encontramos A David Mostrando Dois recursos Para tener Esperança Firme Em Deus Dois recursos Para não ter Medo Em situações Difíciles Por isso Convido a você Novamente O salmo 27 E vamos ler Salmo 27 1 Dice O Senhor É Minha luz É Minha Salvação Então Por que Ter Medo O Senhor É a Fortaleza De minha Vida Então Por que Estremecer Quando os Maus Virem Para me Destruir Quando meus Inimigos E adversários Me atacarem Eles tropezarão E cairão Ainda que Um exército Me cerque Meu coração Não Temerá Ainda que Invistan Contra mim Permanecerei Confiante Nos versos Lidos Encontramos Uma palavra Que se repite Várias Vezes De maneiras Diferentes E é La palavra Medo Quando Limos Você Posso Observar Que O salmista Dice Por que Ter medo Ele Dice Por que Estremecer Mas ele Também Dice Meu coração Não Temerá Agora Uma Pergunta É Errado Ter medo É Errado Ter medo Poderíamos Decir Que sim Mas também Que não Não Por que Porque O medo É uma Emoção Natural Dada Por Deus Que nos Protege Do perigo O medo É uma Emoção Natural Dada Dada Por Deus Que nos Protege Do Peligro Por exemplo Se você Está Perto Em um Lugar Alto E você Se acerca Não sei se se fala Acercar Se aproxima Gracias Tradutor Ele é meu Tradutor Oficial Se você Se você se aproxima Você Que sente Medo Quando você Está em um Lugar Muito Alto E Esse medo Faz Que você Se retire É um medo Natural Que protege Nossa Vida Você já Imaginou Uma vida Sem medo Natural Seria Corta Uma vida Sem esse medo Natural Não duraria Muito Mas Sim Está Dejado Ter medo Quando Um medo Natural Se convierte Ou passa A ser Um medo Artificial Um medo Que nos Controla Um medo Que de alguma Manera Roba A paz De nosso Corazão Um medo Que nos Enche De angustia Um medo Que nos Paraliza Quando as Dificultades Llegan Por isso Na Bíblia Constantemente Encontramos De Deus Um No Tenha Medo Em Gênesis 15 Se você Pode acompanhar Me ali O convido A Gênesis 15 Verso 1 Depois De Uma Batalla Que Abraão Enfrenta Deus Dice Para ele Algum Tempo Depois O Senhor Falou Abraão Em uma Visión E Le Dice Não Tenha Medo Abraão Pois Eu Seré Seu Escudo E Sua Recompensa Será Muito Grande Deus Falando Não Tenha Medo Mas Se vocês Lembram Quando Josué Ele Sucesor De Moisés Ele Iva Conquistar A terra Prometida Allá No capítulo 1 De Josué Verso 9 O Senhor Dice Esta Minha Ordem Seja Forte Medo O Futuro Que Que Acontecer Amanhã Talvez Você Tem Medo Ainda Ao Covid Você Tem Medo A Uma Doença Você Tem Medo A Escassez Você Você Tem Medo A Morte Você Tem Medo A Sogra Porque Em Colômbia Acontece Hay Muitos Homens Que Tem Medo A Sogra Aqui Em Colômbia Em Brasil Não Acontece Mas Em Colômbia Acontece A Pergunta É De Que Tenho Medo No Salmo 27 Encontramos A Um Homem Que Ele Sente Miedo O Medo Mas Não Permite Que O Medo O Controle Porque Ele Tem Uma Esperança Firme Em Deus Eu Convido Para Que Voltemos Ao Salmo E Veamos Vejamos Os Recursos Que Ajudaram A David Para Não Ter Medo Ante As Circunstâncias Difíciles Mas Também Vão Vai Ajudar Nos A Não Ter Medo Ante As Circunstâncias Difíciles Voltemos Novamente Salmo 27 1 Ele Dice O O Senhor É Minha Luz E Minha Salvação Então Por Que Ter Medo O Senhor É A Fortaleza De Minha Vida Então Por Que Estremecer A Primeira Coisa Que Encontramos Es Que David Conhece Seu Deus David Conhece O Deus En Quem Confia Ele Cuanto Mede Un Tatu Que Tamaño Ten Cuanto Mede Que Come Un Tatu Cuantos Dentes Ten Un Tatu Ten Dentes O No Tendentes Que Sabor Ten Un Tatu Eu Se Que Sabor Ten A Semana Pasada Me Convidaron A Comer Tatu Eu Comi Tatu Fue Bon Quando Você Vaya O Vai A Miguel Calmon Eu Vou Invitar A Você A Experimentar Tatu Para Que Você Conhece O Tatu Agora Hay Uma Diferencia Entre Conhecer E Ter O Ter Vido Nos Podemos Falar Eu Conheço O Tatu Mas No Conhecemos O Tatu Hemos Escutado Falar De Ele E David No Somente Habia Escutado Falar De Deus Sino Que Ele Conhecia Seu Deus Por Eso Você Ve Que O Salmo David Es Muito Claro Quando Ele Se Expressa De Deus E O Conhecimento Do De David Con Respecto A Deus Levou A David A Ter Uma Confianza Firme En Deus Por Eso Ele Dice Por Que Ter Medo Por Que Estremecer Meu Corazón Não Temer A Confianza De David Para Não Ter Medo Em Situações Adversas Foi Basada Em Lo Que Deus Era Para Ele Por Eso Quando Limos Este Verso Você Vê Que David Utiliza Pronombres Possessivos No Se 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 Fala Em Gramática Brasileira Pronomes Possessivos Ok Você Vê Que David Fala O Senhor Es Minha Luz O Senhor Es Minha Salvação O Senhor Es A Força De Minha Vida David Não Diz Simplemente O Senhor É Luz O Senhor É Salvação O Senhor É Fortaleza No Ele Diz O Senhor É Minha Luz Agora Por que Falo Isto Porque Existe Uma Diferencia Entre A Luz E Olho Que La Ve Uma Pessoa Que Tem Deficiência Visual Ela Pode Saber Muito Sobre O Brillo Do Sol Mas O Sol Não Brilla Para Ele E Acontece Este Homem Com Deficiência Visual Ele Não Pode Experimentar A Verdade Que Ele Sabe E Da Misma Maneira Eu Posso Saber Muitas Verdades De Deus E Não Experimentar Para David Deus Estava Além De De Conceito Deus Estava Além De Uma Verdade Intelectual Você David Não Tenia A Deus Aqui Somente El Deus De David Estava Aqui Mas Também Estava Aqui E Estava Aqui El Deus De David Não Era Uma Verdade Intelectual Não David As Verdades Que Ele Conhecia De Deus Foram Vividas Em Sua Experiência Personal E Esse Conhecimento De Deus Levou A David A Não Temer Se As Verdades Que Nós Conhecemos Sobre Deus Não Producem Mudanças Em Nossas Vidas Algo Está Errado Se Você Tem Conhecimento De Verdades De Deus Mas Elas Não Producem Uma Mudança Em Sua Vida Algo Está Errado Por Exemplo Quantos De Vocês Sabem Que Deus É Santo Quantos Sabem Esa Verdade Amém Esa Verdade O Ese Atributo De Deus Es El Único Que Se Repite Tres Vecces Na Biblia A Biblia Dice Deus Es Santo 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 Nenhum Otro Atributo Se Repite Quando A Biblia Fala Deus Es Amor Fala Uma Vez Deus Es Amor 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 No Ela Fala Deus Es Amor Mas Quando Fala Da Santidade De Deus Fala Deus Es Santo 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 Agora Esse Conhecimento De Deus Que Produce Em Você Saber Que Deus Es Santo Que Produce Minha Vida Digo Isso Porque Eu Sei Que Se Deus Es Santo Eu Não Posso Vivir Uma Vida Que Practica O Pecado Se Eu Conheço A Verdade De Que Deus É Santo Minha Vida Tem Que Ser Mudada Porque O Conhecimento Aqui Não É Suficiente E Se Eu Conheço Que Deus É Santo 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 E Continuo Uma Vida De Pecado Algo Está Jado Em Porque O Conhecimento De Un Deus Santo Debe Producir En Nos Temor Reverente Debe Producir En Nos Uma Conciencia De Minha Pecaminosidade Mas Também Un Decello De Mi Santificar Todos Os Días O Conhecimento De Un Deus Santo Me Debe Levar A Reconhecer Minha Necesidade De Jesus Porque A Biblia Fala Que O Único Medio O Medio O Manera Para Acercarnos A Deus É A Través De A Obra De Jesus Na Cruz Do Calvário Todo Conhecimento De Deus Debe Transformarnos O Nos Transformar Como se Fala Traductor Nos Transformar O Transformarnos Perfeito Obrigado David Conhecia O Deus En Quien Confiaba Foi O Mismo David Que Dice O Senhor É Meu Pastor Ele No Dice O Senhor É Nos Pastor Ele No Falou Así Ele Falou O Senhor É Meu Isso Fala De Uma Relação Especial Com Deus E Esse Conhecimento Transformou A Vida De David David Falou No Temerá Mi Corazón Porque Ele Conhecia Al Deus En Quien Confiaba Voltemos Novamente A Saúmo 27 Verso 1 E Vamos Vamos A Olhar Quien Era Deus Para David Saúmo 27 1 Dice O Senhor É Minha Luz O Senhor É Minha Luz Você Já Imaginou Uma Vida Sin Luz Feche Sus Ojos Por Un Momento Já Fechou Sus Ojos Já Imaginou Uma Vida Assim Já Pode Abrir Você Imagina Uma Vida Sin Luz Tudo Oscuro Certamente Uma Vida Assim Tem Más Medos Por Que Porque Tropezaríamos Constantemente Uma Vida Sin Luz No Permite Ver Os Perigros Uma Vida Sin Luz No Permite Apreciar As Cosas Boas Por Isso David Diz O Senhor É Minha Luz E Quando Ele Fala Dessa Verdade Ele Sabe Que Deus É Quem Dirige Sua Vida Que Deus É Quem Mostra A Verdade Das Circunstâncias Que Estão O Rededor De Ele E Por Isso Ele Diz Não Temeré Se Você Quer Vivir Uma Vida Sem Medo Ante As Circunstâncias Difíciles Eu Convido Que Faça Do Senhor Sua Luz Deixe Que Jesus Brille Em Você Conheça Toda A Verdade Do Evangelho Porque A Verdade Do Evangelho Vai Traer Luz A Sua Vida Porque Quando Uma Pessoa Vive Sin A Luz De Deus Ela Está Condenada A Vivir En Tebras Jesus Falou Eu sou A Luz Do Mundo Quando Uma Pessoa Noten A Luz De Deus Ela No Entenderá O Propósito Das Circunstâncias Difíciles E Sempre As Circunstancias Difíciles Serán Un Problem Mas Quando Nos Temos A Jesus Como Nosa Luz Ainda Las Circunstancias Difíciles Ten Propósito Para Nosa Vida Y Vemos As Circunstancias No Con Nosos Olhos Sino Con Los Olhos De Ele Quando Deus No Es Minha Luz No Temos Orientación No Temos Manera De Saber Para Donde Temos Que Caminar Cuando Deus No Es Nosa Luz No Veremos Oportunidades En Las Situaciones Adversas Y Todo Eso Que Produce Medo Você Sabe Por Que As Crianças Acontece Muito En Colombia No Se En Brasil Las Crianças Pequeñas Gostan De Dormir Con La Luz Ligada Aqui Acontece Também A Mayoría De Crianças Pequeñas Gostan Dormir Con La Luz Ligada Por Que Porque A Luz Ligada Mostra Para Eles Que No Existen Monstros Y Fantasmas De Grandes O De Adultos Nos Temos Nossos Propios Monstros Nossos Propios Fantasmas Y Solamente A Luz De Deus Nos Pog Libertar O Problema Es Que A Luz Produce Incomodidad Incomodidad No Como se Fala Traductor Si Eso A Luz Incomoda Bien Claudio A Luz Incomoda A Quien Esta Acostumbrado A Vivir Noscuro Quando Você Está En Un Lugar Oscuro Y Ligan La Luz Você Se Siente Incomodo Parece Que A Luz Faz Daño Cuando Uma Pessoa Está Acostumbrada A Vivir No Oscuro A Luz De Deus Incomoda Parece Que Esa Luz Faz Daño Mas No Es Así Igreja Eu Convido A Exponerse No Se Si Falan Exponerse Se Expose Se Expose Voy a Contratar A Você Ok Quando Eu Convido Para Que Você Se Expose Ou Se Exponha Diariamente A Luz De Deus Que Se Exponha Diariamente Em Oração Com La Lectura Da Palavra Porque O Salmista Dice Tua Palavra É Luminária Para O Meus Pés E Luz Para Meu Camino Então Para David Deus Era Su Luz Seu Luz Mas Também Dice O Salmo 27 O Senhor É Minha Luz E Minha Salvação David Sabia Que A Salvação De Sua Vida Dependia Somente De Deus Ele Sabia Que Os Enemigos Que O Perseguiam Eran Mais Poderosos E Mayores Do Que Ele E Todos Pasamos Por Momentos Así Momentos O Situaciones Que Son Mayores Que Nos Você não estamos sozinhos, precisamos lembrar que Deus está conosco, que contamos com nosso grande Deus, que sua presença, sua ajuda está conosco e, portanto, não devemos ter medo. Nosso Deus é todo poderoso, para nosso Deus não há nada, não se se fala nada, impossível, nada é impossível para ele. Quando nós sabemos que Deus é maior que qualquer circunstância, nós podemos estar tranquilos e não ter medo. A pergunta é, sua salvação de quem depende? Sua salvação em meio de uma circunstância maior que você, de quem depende? Depende de Deus ou depende de você mesmo? Porque quando nossa ajuda e nossa salvação depende de Deus, nós podemos estar confiantes, porque nosso Deus é poderoso. Amém? Mas o Salmo 27, David fala, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, mas também ele diz, a fortaleza de minha vida. A fortaleza de minha vida. E aqui nós encontramos o terceiro adjetivo que ajuda a David a não temer em circunstâncias difíceis. Ele diz que o Senhor é a fortaleza de sua vida, que o Senhor é seu lugar seguro, que o Senhor é seu castelo, seu lugar fortificado para resistir qualquer ataque. A pergunta para nós, qual é meu lugar seguro em tempos de angustia? Quando você se sente angustiado, qual é seu lugar seguro? Talvez você mesmo? Talvez alguma pessoa? O refúgio de David era Deus. Deus era o lugar seguro de David. E esse tem que ser nosso lugar seguro. Quando você enfrenta uma situação maior que você, Asegure-se em Deus. Corra a Deus. Permanezca em Ele. Ore. Porque a Palavra fala que quando nós oramos, a paz que ultrapassa todo entendimento, guardará nossos pensamentos e nosso coração. Amém? Vamos concluir a primeira parte. David conhece a seu Deus. Ele conhece ao Deus em quem ele crê. E ele sabe que seu Deus é suficiente. Portanto, não há razão para ter medo. Agora vamos a ver o segundo recurso que tem David para não ter medo em circunstâncias difíceis. Salmo 27, vamos a ver o verso 2. Já lo tem aí? Mientras você encontra o Salmo 27, verso 2, eu vou a beber água. Já tem Salmo 27? Diz. Quando os maus vieram para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacaram, eles tropezaram e caíram. Quando você lê este versículo em outras traducções da Bíblia, como Reina Valera, como a Bíblia das Américas, as expressões dos versos estão no tempo passado. Elas falam do tempo passado. Elas dizem quando os maus vieram para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacaram, eles tropezaram e caíram. É dizer, ele fala em passado. E isso é interessante porque o segundo recurso de David, o primeiro qual é? David conhece o Deus em quem confia. O segundo recurso é que David lembra do que Deus já havia feito por ele. Ele lembra situações passadas, não sei se falam, situações anteriores de sua vida, onde Deus havia ajudado. David lembra do que Deus já havia feito por ele. E o verso 2, David está lembrando um evento em que Deus havia ajudado. E quando você olha para a vida de David, você vê que David enfrentou grandes perigos, muito difíceis de superar para qualquer pessoa. Mas ele sabia que seu Deus era maior do que qualquer amenaza. E David tinha o costume de lembrar os acontecimentos anteriores para ficar em paz, para estar tranquilo e para não temer em situações difíceis. Não sei se você lembra a história de David e Golias, creo que se fala traductor, Golias, pronto. David e Golias, 1 Samuel, o convido, 1 Samuel capítulo 17, abra sua Bíblia. Você sabe que o ejército de Israel enfrenta o ejército dos filisteos e um gigante, não sei se falam gigante, chamado Golias, faz um desafio para que uma pessoa do ejército de Israel o enfrente. David chega e ele fala, eu vou enfrentar a esse gigante. Mas você pode ler comigo em 1 Samuel 17, o verso 32, para ter o contexto da história. David disse a Saúl, ninguém se preocupe por causa desse filisteo, seu servo vai lutar contra ele. Verso 33, Saúl responde, você não conseguirá lutar contra esse filisteo e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. David, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu callado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o callado até ele morrer. Verso 36, fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteo incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Agora, o verso 37. E diz ainda, o Senhor que me livrou, tempo anterior, das garras do leão e de urso, também me livrará desse filisteo. Viu como David, em momentos difíceis, ele que faz? Lembra o que Deus ha feito por ele. Ele lembra a fidelidade de Deus para com sua vida. Por isso, foi o próprio David que escreveu o Salmo 103. E o Salmo 103 que cantamos hoje, parte dele, diz, todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração, todo o meu ser louve o Senhor. E diz, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. David lembrava o que Deus havia feito por ele. Igreja, quando você enfrenta uma dificuldade, algo que é maior que você, lembre o que Deus já ha feito. Isso, lhe dará, como se fala, encherá, não? Lhe dará, lhe dará, dê fé, encherá, dê fé sua vida. E você poderá seguir para frente, porque sabe que seu Deus, que o librou no passado, também o librará agora e sempre. Por quê? Porque nosso Deus não muda. Ele é inmutável. Ele é o mesmo, a ontem, hoje e amanhã. Amém? Terminamos com o Salmo 27, verso 3. Mire como termina. Salmo 27, 3. David termina dizendo, David não disse que ele permanecerá confiante porque em sua vida não tendrá mais problemas. Não. Ele está afirmando e reconhece que é possível que as coisas angustiantes e difíceis certamente virão. Mas, ele sabe em quem acredita. Ele sabe que seu Deus é mais grande que qualquer situação. Ele sabe que seu Deus é fiel. Ele sabe que seu Deus não muda. E, portanto, este, por tanto, ou por este motivo, seu coração, diz ele, não temerá. Ele permanecerá confiante. Igreja, que nos podamos, se fala podamos, posamos, já tenho muitos traductores, posamos permanecer confiantes porque conhecemos conhecemos o Deus que amamos, conhecemos o Deus que nos ama, mas também podemos, como se fala, podemos lembrar o que ele já já feito por nós. Amém? Palavras finales. Se Deus é o seu Senhor, você tem motivos para não temer. diante das circunstâncias difíceis de sua vida, porque Deus, o Deus do seu, está com você. Igreja, que cada dia você possa conhecer mais de ele e permitir que as verdades de Deus transformem sua vida, mas também aumentem sua confiança em ele. Mas, se você sabe que Deus não é o seu Senhor, se você sabe que Deus não é o seu Senhor, você tem muitos motivos para temer e não somente temer, tem motivos para tremer, porque ainda você não tem luz, ainda você não tem salvação, ainda você não tem um lugar seguro e se essa é sua condição, eu convido para que você hoje corra a Deus em arrepentimento e fé e ele será sua luz, sua salvação e a fortaleza de sua vida. Amém? vou invitar a que fique em pé e vamos orar. Vou invitar a que feche seus olhos e vamos agradecer a ele. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por a tua palavra, obrigado Deus, porque hoje nos convidas a não ter medo. perdona nos Deus porque não confiamos plenamente em ti. Perdona Deus quando as circunstâncias vêm a nossa a nossa vida a nossa vida e nós não corremos a ti sino que se não buscamos em outro lugar ajuda. Hoje tu nos lembras que o único lugar onde encontramos ajuda verdadeira é somente em ti. Ajuda-nos Deus a ter presente estas verdades. Ajuda-nos Deus a lembrar constantemente quem é o Deus em quem confiamos. Ajuda-nos a lembrar que o Deus em quem confiamos é um Deus todopoderoso, é um Deus bondadoso, bom, é um Deus sábio, é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de gracia e que essas verdades Deus possam traer paz a nosso coração em meio de circunstâncias difíceis em nossa vida. E eu invito a você que agora se você tem situações difíceis em sua vida, eu convido para que você neste momento você possa apresentar essas situações difíceis a nosso bom Deus. que você possa orar aí e possa apresentar esses gigantes que atormentam sua vida, lembrando que seu Deus é maior que qualquer problema, lembrando que seu Deus é maior que qualquer circunstância difícil em sua vida. E mientras você ora apresentando suas situações difíceis, suas necessidades, eu também convido a você a que lembre a fidelidade de Deus de Deus em o passado. Que você possa lembrar hoje todas as vezes que Deus já ajudou a você, todas as vezes que Deus já providenciou saúde para sua vida, todas as vezes que Deus providenciou comida, providenciou dinheiro, providenciou segurança, e que essas verdades e essa lembrança da fidelidade de Deus possam traer seguridade a sua vida. E como David, hoje você possa falar, o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza de minha vida, portanto meu coração não temerai, permanecerai confiante porque minha vida e minhas situações estão nas manos de nosso bom Deus. Obrigado meu Deus, obrigado. Ajuda-nos Deus a viver com estas verdades em nosso coração, para permanecer em paz em meio de qualquer circunstância. Deus os bendiga. glória a glória a Jesus, eu queria convidar você para a gente terminar esta celebração, cantando esta música, tu és a minha luz e a minha salvação, digo com sinceridade, eu não combinei com ele para ele pregar isso, e nem combinei com a banda, estava tudo certinho no Espírito Santo, certamente, porque, de algum modo, esta noite é uma noite de renovação de fé, renovação de confiança, não adianta você sair daqui emocionado, você tem que sair daqui fortalecido, se a sua fé for fortalecida, você sairá daqui para enfrentar o que tem que enfrentar, para uns mais, para outros menos, mas seja o que for, confiando sempre no Senhor, Deus abençoe, nós vamos cantar essa música e louvar o Senhor e Deus, renovar a nossa fé. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor Tu és signo de louvor só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. oi, 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 que vivo em tortu. En tortuo e oi, que vivo oi, quem vive santo, eu, que vivo seaham, . Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Só em ti Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra vos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra vos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Eu nada temerei 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 Deus te conceda uma semana renovadora Na presença do Senhor Tudo de bom